Capitão Diversidade, né cara, não adianta, a ideologia do Todes dominou o mundo já Não, pior que não, cara, pior que o pessoal já tá vendo que isso aí foi um grande erro, né cara Diversos países do mundo já estão proibindo, né, já estão proibindo essas paradas de pronome neutro e tal Porque, sinceramente, cara, eu vejo que, sinceramente eu vejo que essa parada de pronome neutro, essa parada de, sei lá, de ideologia de gênero Eu não sei, cara, eu não vejo problema das pessoas quererem combater isso, quererem apoiar isso, eu não vejo problema O problema que eu vejo é que nós somos um paizinho de terceiro mundo, com o IDH do Brasil, o IDH do Brasil, o QI médio do brasileiro é de um orangotão consanguíneo, tá ligado? 40% da população do Brasil caga dentro do buraco, não tem ensinamento básico E o pessoal está se preocupando com pronomes, está se preocupando com ideologia de gênero, está se preocupando com alfabeto de Todes, porra, sabe, ilidili Só que eu vejo que tem pessoas, as pessoas estão mais preocupadas com se vão usar o meu pronome correto ou não, do que com um problema de verdade Entendeu? Então eu vejo que, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma parada, vamos combinar uma parada Eu vou ser aliade, eu vou ser aliade de vocês Eu vou ser um aliade do pronome neutro, eu vou ser um aliade disso tudo no futuro Mas primeiro a gente vai ter que resolver a economia do Brasil, a gente vai ter que resolver os 40% da população brasileira que caga dentro do buraco Entendeu? Nós vamos ter que resolver aí os 14% ou 15% de pessoas que são literalmente analfabetas no Nordeste do Brasil Entendeu? Então depois que a gente resolver tudo isso, vamos resolver tudo isso Vamos transformar um país onde a gente está no top 10 PIB Não, vamos resolver a questão de que o Brasil está na posição 83 no poder de compra da população Vamos botar o Brasil no top 20? A hora que o Brasil estiver no top 20, cara, aí a gente se preocupa com não problemas Tá ligado? Com não problemas Porque os socialistas, esses socialistas de iPhone que tem no Twitter hoje Que adoram falar mal dos Estados Unidos ou adoram criticar certos países que deram muito mais certo que o Brasil Eles são os verdadeiros cachorrinhos da esquerda Eles são os verdadeiros cachorrinhos Por quê? Porque eles não querem importar a parte boa dos Estados Unidos Que é o capitalismo, que é a liberdade de expressão Eles não querem importar nada disso Eles querem importar sabe o quê? Eles querem importar os não problemas Eles querem importar ideologia de gênero, eles querem importar pronome neutro Eles querem importar tudo o que não agrega pro Brasil Vamos fazer o seguinte, vamos importar as coisas que agregam O capitalismo, a não existência de CLT Vamos importar todas essas coisas Vamos trazer o Brasil da posição 83 de poder de compra Botar no top 20 Depois que estiver no top 20, irmão, até eu vou fazer vídeo falando que nós temos que ter pronome neutro E banheiro, tem que ter 75 banheiros em cada lugar que a gente vai Por causa dos problemas mentais que algumas pessoas tem Eu vou ser a favor, eu vou militar a favor de vocês Depois que o Brasil entrar no top 20 de poder de compra no mundo Fechou? Porque aí, cara, aí todo mundo vai poder ter iPhone, irmão Aí todo mundo vai poder ter iPhone, todo mundo vai poder ter um carro bom Vamos combinar isso aí Eu vou ser um aliade Eu vou ser o capitão aliade, tá ligado? Amigo de vocês, entendeu? Eu vou ser aliado, eu vou militar, mas primeiro Primeiro a gente tem que chegar lá Depois que nós resolvemos os problemas de verdade dentro do Brasil Aí a gente vai pra essas pautas de não problemas Entendeu? Aí, aí, daí Irmão, aí nós estamos tranquilos Se nós conseguirmos resolver isso aí, nós estamos tranquilos, tá? E aí E aí Tchau, tchau.